E ó, está ali na minha parede, é o celular que tá projetando, cara. E tem uma coisa que não podemos negar, é que o celular hoje é um dos maiores avanços tecnológicos da atualidade. Sim, enquanto antigamente você precisava de ter uma câmera para poder tirar uma foto, de um telefone fixo para poder ligar, ou de um videogame para poder jogar, hoje vocês conseguem fazer isso tudo apenas nesse aparelho. É, o celular avançou tanto que hoje ele já é a maior plataforma onde as pessoas jogam. Mas claro que isso é por causa da sua portabilidade. É muito bom você jogar os seus jogos aqui, seja um Free Fire, um PUBG, um Fortnite e vários outros. Mas ao mesmo tempo isso tem o seu lado negativo, cara, porque essa tela é muito pequena e isso pode ser desconfortável e é muito mais confortável você jogar na frente de uma televisão, que tem uma tela grande. Mas se eu disser para vocês que com esse celular aqui, cara, sem precisar de uma TV, eu consigo jogar com uma tela de mais de 50 polegadas, vocês acreditam? Se você não acredita, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Fala, galera! Aqui é o Nelson Oliveira e sim, cara! Hoje eu vim trazer para vocês aqui no canal um vídeo bem diferenciado, um vídeo falando de celular, mas mais ligado à tecnologia. Vocês estão ligados que eu amo tecnologia, cara, e hoje eu vou trazer uma coisa bem interessante para vocês. Na verdade, eu vou apresentar para vocês este celular aqui, cara, que é um celular que tem um projetor e tem como vocês projetarem uma tela gigante na sua parede enquanto você joga. Eu comprei dois celulares desses na internet, saíram muito barato, claro que é usado, mas foi muito barato mesmo. E nesse vídeo, além de apresentar para vocês essa função de projetar a tela na parede, eu vou estar falando para vocês o valor disso aqui e se valeu a pena comprar. Mas antes disso, já deixa o seu like no começo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, cara, clica no botãozinho vermelho, se inscreve para você não perder a novidade e vamos lá! Ó, galera, a gente já está aqui com o aparelho em mãos, cara, e como vocês podem ver, isso aqui não é nenhum aparelho sofisticado. Eu não sei se vocês lembram, no começo do vídeo, eu falei que eu comprei dois. E sim, vocês não sabem a cagada que eu fiz. É, eu comprei os dois, esse aqui a tela não funciona, o touch. Eu já comprei um touch novo para ele e esse aqui estava 100%. Só que o trouxa aqui fez, cara, eu consegui a proeza de deixar ele cair e ele quebrou a tela. Infelizmente, vou ter que gravar para vocês com a tela quebrada, mas dá para a gente mostrar tudo que esse aparelho tem. Antes de mostrar o aparelho em ação, que é o principal que eu vou mostrar para vocês, ele projetando e eu jogando com ele, vou mostrar para vocês um pouco do aparelho. Ele se chama Galaxy Beam, cara. Esse aparelho é de 2012, só que eu instalei aqui um Android 4.0 nele, cara, e ele até está rapidinho. Ele é um aparelho que é bem antigo, então as suas configurações não é muito boa. Ele tem apenas 700 MB de RAM aí, cara. Não tem nenhum giga, então provavelmente não vai rodar muitos jogos da atualidade. Mas vai rodar jogos antigos. A gente tem Oceanhorn, que roda nele. A gente tem o Dead Space. O GTA roda nele. Vou mostrar para vocês nesse vídeo. E também, cara, a gente pode jogar aqui os emuladores. Tudo aqui vai rodar nesse aparelho tranquilo. Como esse vídeo não é um vídeo de review, cara, eu não vou falar de configurações de câmera nem nada. Vou mostrar para vocês só o principal. E aqui está o principal. Sim, galera, o aparelho tem um projetor aqui em cima dele e é com ele que a gente vai projetar os games na parede e vai jogar. Por mais que vocês pensem que esse aparelho aqui é um aparelho antigo de 2012, que ele não tem uma configuração muito boa, esse é apenas projetor pequenininho aqui, eu consigo projetar na parede uma televisão de 50 polegadas e até mais. Hoje em dia vocês podem conseguir fazer isso aqui com o aparelho da Motorola, cara. O Moto Z aí tem uns snaps que você consegue fazer isso, mas em um aparelho de 2012, cara, a gente fazer isso aqui é simplesmente incrível. No final do vídeo eu vou falar para vocês se vale a pena você comprar esse aparelho ainda e por quantos que eu comprei. Mas então vamos mostrar para vocês o principal, vamos projetar alguns jogos e jogar para vocês verem como é que é top. Ó, galera, então vamos lá. Eu já coloquei aqui o nosso aparelho em um tripé, cara, para ele poder ficar fixo. E aqui do lado a gente tem um botão que quando a gente segura ele aqui, ele vai ligar aqui o projetor. Como eu estou aqui com a luz ligada ainda, não vai dar para vocês verem. Mas aqui a gente pode configurar e deixar o foco aqui onde a gente quiser. Vou colocar no máximo para ficar com a qualidade máxima e colocar OK. A partir disso aqui, cara, já está espelhando a tela ali. Só que como está tudo claro aqui, vocês não estão vendo nada, mas aqui, cara, já dá para ver que está projetando. Mas eu vou apagar as luzes agora, vou tirar aquelas placas ali que vocês vão ver. Pronto, galera. Vocês já estão vendo ali na parede o celular. Não está com qualidade tão boa, porque ele não está focado direitinho aonde tem que ficar. Vou descer a câmera agora. E OK, já ficou um pouco melhor. Para você não estar com qualidade tão boa, porque eu estou filmando aqui com o próprio celular, não ia filmar tão bom. Mas está com qualidade até legal. E nesse exato momento, é que ele está na faixa de umas 29 polegadas a 30 polegadas. Só que a gente pode deixar maior. Basta a gente arredar o celular para trás. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo, para vocês verem como é que fica vídeo. Depois a gente joga. Pronto, eu já estou espelhando um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris com o meu celular na parede do meu quarto com mais de 30 polegadas. Se você não acredita, cara, vou mostrar para vocês, ó. Que sim, está passando no celular e ele que está projetando na minha parede. E galera, por mais que vocês não vejam, a qualidade está muito boa aquilo ali, cara. Só que como vocês podem ver, a experiência ainda não está tão boa. A gente agora vai conseguir melhorar a experiência melhor ainda disso aqui, cara, ligando uma caixinha Bluetooth aqui no nosso celular. Então vai parecer um cinema mesmo, cara. Se você fizer um aqui... Pronto, já liguei aqui. E a qualidade está top. Agora vamos jogar de novo na parede. Ó, galera, isso aqui agora já está parecendo um cinema. Claro que a tela está pequena, mas bastava eu arredar o celular para trás que ela ia ficar maior ainda. Vou mostrar para vocês, ó. Se eu arredar para trás, ó, ela fica cada vez maior. Mas vou deixar nesse tamanho para vocês verem a qualidade boa. Agora que vocês já viram o quão incrível é isso aqui, vamos fazer o melhor. Vamos jogar, cara. Eu coloquei vários jogos aqui, coloquei um emulador de Super Nintendo, tem o GTA, tem o Dead Space. Vamos jogar emulador de Super Nintendo, depois eu mostro para vocês o GTA. GTA é top demais. E para melhorar a nossa experiência, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um controle Bluetooth no nosso celular e a gente vai poder controlar por aqui com a tela grandona na nossa parede. Esse controle está meio zoado, mas vai funcionar. Ok, controle pareado. Agora é só a gente desligar a luz que a mágica começa. Ó, galera, vamos lá. Vamos testar aqui jogando Super Mario World. Como vocês podem ver, eu estou com o controle aqui, cara, está no escuro, mas o meu controle aqui tem os botões, ó. Estou clicando, ó. Está indo, está top. E, cara, a qualidade está muito boa, como vocês podem ver. Aqui no celular talvez não fique tão boa, mas para mim, pessoalmente, cara, está com a qualidade muito boa e eu posso aumentar essa tela mais ainda. Estou deixando assim para ficar uma qualidade boa para vocês, mas então vamos jogar. Ó, ok, vamos aqui na primeira fazinha. Vamos ver se eu sei jogar Super Mario ainda. Ó, vamos lá. Ok, beleza. Aqui eu tenho que pular. Vou abaixar. Ok. Pula em cima do dinossauro ali. Ok, beleza. Pega o crescimento. Cara, está muito bom de jogar isso aqui. Só não está confortável jogar atrás da cama para vocês aqui, mas que está top, ó. Está demais, velho. Eita, quase que eu morro. Aliás, eu perdi meu crescimento aqui, né? Mas ok. Galera, antes que vocês pensem que isso aqui é fake, cara, vocês podem ver, ó, sou eu mesmo que estou jogando aqui, ó. Apertando o controle. Ok. Vou apertar para entrar na fase. E, ó, está ali na minha parede. É o celular que está projetando, cara. Vamos lá. Andou. Cara, está muito top isso aqui. Mas ok. Agora que vocês viram que o Super Mario funcionou, cara, vamos testar outro jogo. Vamos testar um jogo mais pesado. Ó, galera, antes de a gente testar o GTA, eu vou testar aqui também o Ocean Horn, cara. É um jogo também que aceita a gente jogar com controle. Tem uma trilha sonora incrível esse jogo. Tem uma jogabilidade muito boa. E jogar aqui com controle também é uma experiência bem interessante. Ó, a gente já está aqui com o nosso personagem. Ok. E eu já posso controlar ele aqui. E, galera, a experiência está muito boa mesmo, cara. Está respondendo em tempo real. Mesmo sendo um aparelho antigo, está respondendo direitinho aqui, ó. Quando eu mexo com o analógico. Vou apertar os botões aqui para vocês verem que sou eu mesmo que estou jogando, cara. E a qualidade está muito boa ali na minha parede. É muito top isso aqui, cara. Eu cheguei a zerar esse jogo aqui foi no Nintendo Switch. E jogando desse jeito aqui dá para zerar no Android confortavelmente, cara. Tranquilo, ó. Joga os potinhos. Eu tinha que conversar com esse velho, mas não. Vamos dar uma voltinha aqui no mapa para vocês verem como é que está top isso aqui jogando jogo em um celular de 2012, cara. Espelhando na tela do meu quarto. Ainda. Que maneiro esse aqui, cara. Esse jogo é muito bonito. Mas esse aqui eu já imaginava que ia rodar porque esse jogo não é muito pesado. Ele roda a maioria dos aparelhos Androids. Com certeza ia gerar. Rodar aqui também, né, cara. Cara, o jogo está rodando tinindo, né, cara. Tá muito top isso aqui. O Mario rodou bem. Esse aqui também. Agora vamos testar um pesadão. Vamos testar agora o GTA. GTA é mais pesado. Quero só ver se vai rodar. Ó, pelo menos da página inicial entrou. Vamos pular aqui no celular. Esse offline... Ah, moleque. Galera, entrou no GTA ali, hein, cara. Isso aí é um GTA modificado. E vocês podem ver, cara, que pelo menos entrou. Vamos ver se vai jogar, né, cara. Vai dar para jogar. Ó, está entrando aí. Ok, LuizDroid. Tem o símbolo do Incubatibus, do Rob ali, Foguinho, Android Gamer. E, galera, funciona melhor, filhão. Sou eu que estou controlando isso aqui, ó. Pina que está de noite. Vou esperar ficar de dia para gravar melhor para vocês. Ó, galera, agora que está ficando de dia aqui no jogo, sim, agora sim, vai dar para vocês verem como é que está isso aqui. Galera, está muito top. É seis e pouca da manhã, ainda não vai dar para vocês verem tão direito. E também para vocês, aí o celular não está filmando com a qualidade tão boa. Mas, para mim aqui, cara, está top demais. Não parece que é um aparelho Android 2012 que está espelhando a tela aí na minha parede, cara. Com a tela grande dessa, e jogando GTAzinho aqui, ó, controlando pelo controle aqui, ó, Bluetooth. Cara, que maneiro, galera. Isso aqui é uma experiência muito incrível, cara. Que, com certeza, eu não imaginava o que a gente ia fazer com o aparelho Android, cara. Jogar um GTAzão numa tela grandona, espelhando pelo Android com um controle Bluetooth e uma JBL dando um som maravilhoso ali. Cara, isso é muito top. Mas então, galera, agora que vocês já viram a função desse aparelho aqui, cara, mesmo sendo antigo, é bem interessante. Eu vou dizer para vocês por quanto eu comprei esses dois celulares e se valeu a pena. Primeiramente, vamos falar de valor, cara. Eu comprei esses dois celulares aqui usados por 300 reais. Sim, um deles está com a tela estragada, só que é apenas o tocho. Eu até comprei no AliExpress já um tocho novo, só bem baratinho. Por um lado, cara, se for olhar, valeu a pena sim pagar 300 reais em dois celulares deste. Mas agora, vale a pena você comprar um celular desse na atualidade, um aparelho de 2012? Olha, galera, para ser sincero com vocês, vai depender muito do que você vai usar nesse celular. Se você vai usar ele para jogar, cara, querer jogar jogos principalmente da atualidade, não vale a pena em momento algum. Porque esse aparelho aqui é antigo, cara, ele não tem muito memória RAM, não tem muito espaço. E seu Android é o máximo o 4, cara. Não tem como você jogar em vários jogos da atualidade nele, não. Mas se você for usar esse aparelho aqui para você projetar filmes na parede, cara, vale a pena demais porque fica uma tela muito grande até acima de 50 polegadas. E se vocês ligarem uma caixinha Bluetooth que nem eu fiz, cara, dá uma experiência muito boa. Principalmente se você for acampar, cara, levar uma daquelas telas de plástico lá e espelhar, dá para você fazer até um cinema e seria bem interessante. Então, cara, se vocês acharem um baratinho que nem esse que eu achei, se você for usar só para projetar jogos antigos que nem eu fiz e também para poder projetar filmes, vale a pena sim. Mas então, esse foi o nosso vídeo conhecendo o Galaxy Beam, cara, um aparelho de 2012 que era bem interessante e ainda continua sendo bem interessante para ver filmes e jogar jogos antigos. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like maroto e se inscrever no canal aí, belezinha? Mas então, é isso aí, cara, eu ficando por aqui, até o próximo vídeo, meu nome é Deus Oliveira, eu fui!